E aí o neoclássico no Brasil vai ser também chamada Dona Maria I que ela entrou para a história como Dona Maria I a louca porque ela foi considerada não apta para o governo e aí Dom João VI assume como príncipe regente, ele é aclamado no Brasil como príncipe regente e depois coroado como rei de Portugal, Brasil e Algarves e para dar ao Rio de Janeiro Hades da Corte Dom João contrata a chamada Missão Artística Francesa que ela vai chegar no Rio de Janeiro em 1816 que vai transformar o Rio de Janeiro em capital do Reino de Portugal com o que? Construções de teatros de casas então aí nós vamos ter a substituição de uma coisa simples vidro, janelas de vidro ou janela de castilhos ou chamada janela de guilhotina vai ser muito popular nesse período até então nós vamos ter algo chamado muxarabi que é uma janela de guilhotina Rodrigo, é aquela que desce assim? duas folhas isso que acredito que a gente vê muito em casa de fazenda em casa do interior aí você vai ter em vários formatos e aí guilhotina você já sabe porquê, né? se cair e aí nós vamos ter a substituição dos muxarabis o que que eram os muxarabis? eram varandas fechadas com treliças de madeira aí depois você pesquisa para a próxima aula sobre muxarabis eram varandas ou treliças de madeira onde quem estava na residência via observava era o ver e não ser visto tá? por quê? principalmente para as damas da família que só saiam para ir à missa não saiam para passear na rua na tipo casa missa casa casa missa e até essas casas durante esse período alguns viajantes falam que por mais nobre que fosse a casa ela era pouco mobiliada então nós vamos ter poucas casas no Brasil que vão ter esse essa quantidade de mobília e aí tem alguns inventários eu vou trazer até na próxima aula e aí nós vamos ter essa substituição do muxarabi para as janelas engraçadas tá? esse novo esse Ares então nós vamos ter a fundação do Jardim Botânico no Rio de Janeiro fundação da Biblioteca Nacional é fundação do Banco do Brasil é o Banco do Brasil que existe até hoje aí foi fundado por Donsão Sexto é o mobiliário ele vai se adaptar ao Brasil ao clima tropical tá? então vocês imaginem por exemplo uma senhora como essa está achando vindo de Portugal com seu vestido de não só as damas com outros cavalheiros também com aquelas roupas todas de verudo lã então aquilo por um tempo foi moda no Brasil acreditem tá? principalmente quando se abriu os portos às nações amigas aí vamos dizer Inglaterra chegou ao Brasil profusões de móveis ingleses então relógios pianos tecidos para sobretudo e objetos não muito afins ao nosso clima como por exemplo patins de gelo patins de gelo que teve no Brasil aqueles patins de skyline que chama né aqueles de gelo que a gente vê nos filmes que constam alguns em alguns livros que eu li que essas laminas foram adaptadas para puxadores de imobiliário enfim agora você vê que nossa arquitetura em algum momento vai ter algo de estrangeiro né era muito comum você encomendar projetos de arquitetura a arquitetos estrangeiros então se você pegar algumas casas até no século 19 século 20 e aí vou falar da avenida paulista né observe que quase todos os projetos eram de arquitetos franceses ou alemães então nós vamos ter aquelas casas que lembram pequenos castelos com seus telhados para a neve que vem ao estilo normando e aqui em Salvador nós vamos ter duas casas que eu me recordo que vai ser esse estilo normando uma no Correio da Vitória ali entre o Cusolar Cunha Guedes e o Banco Santander é um chalézinho quase em frente ao Museu Costa Pinto é um chalé que está abandonado uma arquitetura do tipo chalé que vai ser muito comum e a antiga residência universitária feminina da UFBA no Canela depois vocês pesquisam ela está onde tem onde foi Casa Cor em 2015 você tem a rua Baroniza do Sauípe você tem o Casarão das Rosas que foi Casa Cor em 2015 naquele mesmo passeio sentido reitoria funciona o que hoje lá Rodrigo está abandonada nessa casa sabe abandonada só com o tempo eu não sei o que está se querendo mas se vocês observarem ela pega tanto a João das Botas quanto Araújo Pinho é uma casa muito grande então quem vem da reitoria sentido Campo Grande vai vê-la também e quem vem do Campo Grande sentido reitoria também eu vou mostrar mais à frente não hoje provavelmente e aí nós vamos ter uma outra substituição que é o estofado em veludo em tecido em brocados por palha da Índia no Brasil a palha vai ser muito difundida nesse período embora já tenhamos móveis com palhinhas em França no século XVIII em outros lugares essa missão artística francesa foi chefiada por Joaquim Le Breton no Rio de Janeiro e como já falei foi para Ares de Corte então essa missão artística francesa é uma missão que ela vai ter como estilo principal neoclássico e aí eu trago nessas duas imagens a primeira era a antiga Academia Real de Belas Artes depois a Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro quando demolida na época das grandes reformas urbanísticas que o Rio passava na época do Pereira Passos nos anos de 1900 esse prédio foi demolido e o seu pórtico a sua entrada principal que é essa aqui foi preservada e colocada em um dos corredores do Jardim Botânico então quem for ao Jardim Botânico e vê essa imagem segunda aqui não é um jardim inglês porque não sei se você lembra do paisagismo o jardim inglês ele era algo feito para parecer natural e até a colocação de ruínas clássicas imitando o Grecia e Roma nesse caso não foi para preservação mesmo então não se demoliu apenas mudou de lugar então aqui está no Jardim Botânico já sem suas estátuas conservou-se o portão em ferro aqui uma imagem dele ele era um tipo de edifício neoclássico ou seja um pórtico marcando a entrada principal do corpo central e alas da esquerda e direita aquela simetria toda do neoclássico e essa foto é interessante que nós vamos ver aqui como se iluminava eram lampiões a querosene ou lampiões depois lampiões a gás ou lampiões a óleo e aí você tinha uma figura chamada o acendedor de lampião que ia com o mastro em determinadas horas da cidade acendendo esses lampiões e apagava no início da manhã para quem já viu aquele filme Mary Pops ou retorno de Mary Pops nós vamos ser a figura que são os acendedores de lampiões só para eu acho que o segundo está nessas plataformas não sei se no Amazon ou se no Netflix aqui nós temos uma outra casa essa feita pelo grande Andi Motini no bairro da Gáve no Rio de Janeiro observe que ela lembra uma típica construção greco-romana você olha para ela esqueça a fauna e flora carioca se você botar ela no cenário romano ela perfeitamente é uma casa greco-romana sabe as colunas estilo jônica dóricas perdão e aqui nós temos o que se foi feito muito nessa época da missão artística francesa de arquitetura efêmera o que era essa arquitetura efêmera eram pórticos varandas arcos de triunfo construídos para algum evento então nesse caso aqui nós temos esse de paul pendri que foi construído para o desembarque da princesa leopoldina quando casou com o dom pedro primeiro e aqui lembra que eu falei dos arranjos adornos de cabeça com pena olha todas as amas da corte até a própria arquiduquese da alça nossa futura primeira imperatriz com arranjos de pena então esse é um tipo de arquitetura que era feita em época de como eu já falei a aclamação dos dons ao sexto casamento era uma arquitetura efêmera uma arquitetura temporária em comparação aos dias de hoje o que seria essa arquitetura temporária que eles faziam imitando arcos de triunfo pórticos grandes varandas o que seria hoje a gente teria uma dica que é feita uma vez por ano na maioria das vezes ninguém doe uma repete aí professor por favor essa arquitetura temporária que era feita nessa época por esses mestres da missão artística francesa eles construíam pórticos arcos de triunfo alpendres grandes varandas para como casamento do dom pedro primeiro aclamação do joão sexto como rei do portugal brasileiro algarves se construía essa arquitetura temporária você não tinha grandes elementos arquitetônicos prontos se a gente for comparar com a atualidade o que seria essa arquitetura temporária essa arquitetura efêmera de poucos dias carnaval não os camarotes de carnaval vamos fazer a comparação mais ou menos se vocês olharem os grandes camarotes são o que? construções de pequenas cidades então nós temos do mais simples ao mais elaborado nós temos aí camarotes com temas franceses com temas diversos carnaval em Viena então já começa aqui vamos fazer essa comparação então essa arquitetura que começa a ser construída e aí vamos lembrar em novembro ou dezembro tá então se a gente passasse ali em 2019 barra onde na novembro e dezembro já estão começando a levantar os camarotes para estar pronto em fevereiro final e aí depende de quando que é o carnaval para durar uma semana tá então é tanto mas aqui esses objetos serão feitos e desmontados e guardados causado posteriormente tá então aqui nós temos a Leopoldina Maria Leopoldina que é a arco duquesa da Áustria da casa de Habsburgo como eu já falei né Tiara mas o turbante com penas eu cheguei a falar do significado das folhas da bandeira do Brasil então aqui ó casa de Bragança Pedro I Casa de Habsburgo Maria Leopoldina não é nada de verde das marcas amarelo do ouro isso é o que a gente aprende na escola mas desculpa dizer fomos enganados quase a vida toda o Debré ele vai vir nessa missão artística francesa ele vai ser o principal pintor da corte ele vai retratar esses momentos sabe chegada coroação segundo casamento do Dom Pedro com Amélia de Luxembourg a segunda esposa dele né Dona Amélia e aqui algo leram aquele artigo que eu mandei sobre a higiene no grupo não me lembro de ter visto não eu também não senão eu mando de novo e vou mandar um outro também pra gente discutir na próxima aula até para justamente da de um mobiliário muito comum que são as cadeiras sanitárias comuns até na corte então do rei as pessoas que tinham condições tinham quando não o pinico ou você tinha cadeira sanitária então se você olha aqui uma cadeira comum mas Joaquim essa cadeira ali parece que tem uma gavetinha onde ficava os pejetos essa não a gavetinha ficava o pinico aqui aqui tá vendo ela tinha uma tampinha essa tinha uma tampinha essa aqui tinha uma placa de madeira que fechava então ficava uma cadeira normal ah sim tô vendo mas tudo isso era para barrar o odor que saía dela então você não tinha banheiro você não você tinha cadeiras sanitárias até no próprio palácio de Versalhes você vai ter cadeiras sanitárias e quando não quando você tinha um pinico quando não você tinha cadeira sanitária que colocava o pinico era apenas o modo mais confortável vamos chamar assim não é aí eu já até falei dos criados dos perdão das mesinhas de cabeceira com portas para pós-prascoa com o pinico tá e aqui nós temos um alguns móveis chamados móveis de higiene ou lavatórios tá então por exemplo esse primeiro daqui é um lavatório porque ele tem essa parte em mármore é um móvel de quarto e nesse móvel ficava a bacia com gomil porque justamente você lava o rosto quando acordava fica todos os seus artigos de tocador vamos chamar assim e aqui dois outros tipos tá muito mais comum então se vocês olharem aí na casa de vó na casa de tia vocês podem ter um suporte desse que hoje está sendo como suporte de planta tá se você tirar a bacia tirar a jarra é um suporte com vaso de samambaia mas era um lavatório onde você tinha uma bacia às vezes ou de louça ou de esmalte com as bacias esmaltadas com jarro e um porta-toalha essa terceira aqui você tinha até uma bacia com cano e um recipiente para o balde a água já ia ficar no balde e depois ser retirada encanamento vai surgir no final do 19 e aí eu mandei até um videozinho algumas aulas atrás sobre a casa museu de Rua Barbosa eu não sei se vocês chegaram a assistir em que falavam justamente do primeiro banheiro e da utilização do fogão a lenha com a serpentina o que que era a serpentina era cano para justamente levar água quente utilizando o fogão então móvel esse primeiro que hoje em dia se encontra nas salas nos rolos de entrada tá e com essa esse atual momento é um móvel que pode até ser utilizado para se colocar uma bacia para se lavar a mão em alguns casos eu já vi até em alguns projetos eu já vi esse tipo de móvel adaptado a uma pia você ter esse móvel mas se colocou com uma pia com uma pia normal tradicional com encanamento é possível fazer isso se você quiser colocar em um fazer um lavabo um pouco mais um banheiro mais charmoso vamos chamar assim né dá perfeitamente para você utilizar como lavatório e aqui e aqui algumas leituras tá que eu vou esse é um sofá estilo neoclássico já em período de releitura e aqui nós temos uma cama tá e aqui o que eu falei você pode transformar essa cama em um sofá tranquilamente você pode até ter dois sofás aqui um com o espaldar maior e o outro com o espaldar menor então a adaptação que o móvel vai ter é o que sua criatividade lhe permitir aqui algumas outras então sofá com puff e esse puff serve às vezes mesa de centro quando não está sendo usado é mesa de centro quando você está ali com os amigos bota o pé para poder assistir um filme mais confortável e aqui algumas outras algumas outras leituras esse daqui é um móvel rococó ainda pegou uma inspiração em rococó e que tem uma determinada loja aqui de Salvador que usa muito ele em cores bem vivas então dourado com estofamento vermelho vinho aqui alguns jogos de camas tá e aqui camas e cadeiras acho que a maioria não sei se vocês já viram pessoalmente ou em filmes ou em internet aquelas camas com cabeceira de palhinha ou cadeiras com recosto e e assento em palha aqui por exemplo essa aqui você pode transformar em um sofá e ninguém vai dizer que era uma cama aqui um outro exemplo tá dessas mesas de abrir que aí eu acho que casa de vó aqui já teve né eu vou perguntar aqui aquela mesa que normalmente ficava na sala que era aberta em ocasiões especiais aí eu digo Natal Réveillon aniversário batizado era aquela mesinha de quatro lugares você tinha as cadeiras espalhadas pela casa e quando ia abrir unia tudo então você tem ela redonda fica oval você tem uma quadrada aí você tem e detalhe ela era aberta tinha uns que chegavam a 12 metros quando abertas então naquelas famílias grandes naquelas famílias antigamente nossos avós nossos avós os bisavós se for perguntar aqui tiveram mais de cinco filhos então você tinha cinco dez doze quinze filhos então como é que ia acomodar todo mundo na mesa perguntas alguma pergunta curiosidade essas cadeiras de palinha aqui dessa última à direita ainda está se usando né sim ela foi muito em festas de cerimoniais né se usa muito esse estilo assim mais naquela na mesa da família de casamento essas coisas tem muito aí você vai ter ela em dourado em prateado vai ter uma empresa no Brasil chamada móveis sim ela é uma empresa do Paraná que ela fabricava esse tipo de mesa de cadeira tá não tanto cabelo com espaldar e palinha mas no assento então nós vamos agora se ninguém tem dúvidas nós vamos dar uma voltinha ao passado uma pequena revisão do assunto então bem pontual do que nós vimos desde o Egito até agora de forma bem bem pontual Rodrigo sim eu quando voltar em julho espero também eu amém Deus Pai Deus essa a sua aula no caso eu tô perguntando pra poder conseguir entender como é que fica meio confuso na minha cabeça sim aí a gente vai fazer as outras que ficaram pendentes que é a parte mais técnica né do desenho a parte prática é a prática a teórica que é você e Bianca isso em que a gente tá fazendo online mas aí vocês vão continuar vocês vão ter que vão dar ainda presencial não se nós terminarmos todo o conteúdo o conteúdo não vai ter aula presencial o que eu vou a aula que vocês vão ter comigo ainda vão ter justamente duas visitas ah tá entendi é a única coisa que a única dívida que eu vou ter com vocês essa aula são duas visitas são duas visitas que eu vou fazer que aí eu vou marcar com vocês em data que a turma toda consiga ir então vai ser uma coisa mais agendada mas não vai ter eu não vou sentar em sala de aula presencial e voltar ao Egito tudo de novo não ah ok se a turma quiser eu posso fazer uma revisão geral eu particularmente gostaria porque assim sua aula é muito enriquecedora né é uma aula assim é não é fantástica mas tem coisas que eu em casa fico meio espessa porque é filho que chama é o horário que tem então tem horas que eu não consigo ter uma concentração 100% sabe então se puder ter aquele revisão Enem beleza é não vou fazer essa essa dívida com vocês antes da visita do 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 Museu Costa Pinto eu vou marcar com vocês um dia ou até uma tarde que vocês estejam lá na IBADE e vou fazer essa revisão geral tá acho que uma tarde eu consigo no horário de aula eu consigo fazer essa revisão bem pontual isso que eu vou fazer agora do Egito eu faço de forma geral então tipo desde o Egito até o contemporâneo podem me cobrar não vou esquecer não tá bom obrigada aquela revisão bem estilo Enem sabe leve pipoca garrafinha de água pra relaxar relaxar porque vai ser uma aula bem mais concluída e depois a gente faz essa revisão na primeira aula e na segunda a gente faz uma visita ok aí vou estar devendo mas agora vamos voltar rapidinho desde o Egito até o que a gente viu até agora então começando com a definição de mobília são bem imóveis que compõem uma casa ou bem herdados ou comprados então essa é uma definição de um dicionário de 1928 então mobiliário vai ser tudo aquilo que vai compor uma casa e aí eu estou excluindo os itens decorativos tá então quadros biberôs essas coisas então móveis aquilo tipo cama mesa cadeira mais utilitário né são as coisas mas que ao fim das contas acho que acaba entrando né nesse momento mas é tudo aquilo que a gente compra então mesa cadeira cama mesinhas até o mobiliário planejado que a gente faz pra marcenaria de cozinha banheiro muito embora a gente não consiga adaptar não é mas já tem um tipo de marcenaria agora que você consegue adaptar sem grandes danos então aí nós vamos lembrar do mobiliário egípcio que é aquele mobiliário com pés homórficos que vai ser muito comum em toda a história do mobiliário nós vimos principalmente no período barroco aqueles pés em garra e bola nós vamos ter aí o banco dobrável e aí eu vou lembrar mas tem banco dobrável que é a cadeia banco dobrável em x que é uma cadeia italiana ok mas não se tinha o conhecimento de ambas eles não conheciam o mobiliário egípcio o acento côncavo que eram eles não tinham o conhecimento da ergonomia mas eram móveis confortáveis e as argolas sobrepostas para proteger os entalhes aqueles pés de animais leão tigre eles eram feitos em madeira marfim e você tinha a colocação de uma de argolas sobrepostas de metal para proteger ele em contato do solo a ornamentação vai ser geométrica ou com ornamentação floral ou ornamentação zoomórfica e aí nós temos um exemplo do neofar do nilo ou do papiro também e construção de linhas sóbrias ou geométricas aquele imobiliário mais como nós vimos na automórdia tutacaba e eu quero que vocês guardem essas características do mobiliário egípcio quando eu falar do art deco nos anos final dos anos 20 até isso dos anos 40 vai ser o próximo tema a gente já vai entrar em art deco não não a gente ainda está na segunda metade dos 19 eu terminei ali é o clássico próxima aula eu vou falar dos outros estilos mobiliário experimental mobiliário em ferro a viagem é demorada a volta ao mundo na história do mobiliário é um pouquinho demorada aí nós eu trago o exemplo do trono de tutacamon ou tutacamon madeira dourada com os pés de animais os pés de leão agora lembrem que no mobiliário egípcio todos estão voltados para a mesma direção então todos estão para a frente tá no barroco você vai ter um deslocamento para a diagonal ou para dentro então vai ser aleatório até como nessa ilustração que o o rei o rei tu está sentado você tem a cadeira o trono e as argolas e o apoio para os pés para poder ter um conforto maior para você sentar banco dobrável um design de 3.500 anos por aí madeira e aí o que eu vou lembrar esse é no mobiliário feito em madeiras importadas do Líbano principalmente não eram feitos esse mobiliário real ou da corte era um mobiliário com madeiramento importado a maioria das vezes não era com esse madeira encontrada no no Nilo como no Egito como a palmeira o tamarisco o tamarisco era uma madeira como cedro cifreste e aí se eu mostrar a vocês vão lembrar da cabelita da cabelita italiana de dobrar que eu já falei detalhe para os pés isomórficos você tem a cabeça de pato e os embutidos em marfim o marfim vai ser usado também no mobiliário neoclássico apenas pontual então nós vamos ter cômodas neoclássicas com puxadores em ponta de marfim e aí vídeo museu Carlos Costa Pinto não só cabeça de pato mas você vai ter outros exemplos de outros animais o assento provavelmente em couro tá material pericível então se perdeu e aí lembra também aqui aquela todo mundo conhece a chamada cadeira de retor já viram cadeira de que? cadeira de retor diretor aquelas cadeiras de cinema sim que se coloca nos estúdios pra sentar normalmente com o nome dos atores no espaldar então olha aqui de onde ela saiu de tecido né? isso de tecido com esse pezinho é com esse mesmo é o mesmo modelo se vocês olharem o mesmo modelo aqui uma outra cadeira também como afim e aí algumas vão ter o assento madeira o assento em palha tá ou assento com fibras naturais certo e aqui um outro exemplo nós vamos ter o espaldar um pouco reclinado pra trás pra dar um maior conforto os pés em garra sempre voltados pra uma mesma direção no barroco vocês vão observar que eles vão estar sempre em outras posições em diagonal aqui não aqui é como se realmente fosse o próprio o próprio animal aqui um detalhe de um de uma perna de um móvel esculpida em marfim mas aí você vai ver todo o todo o entalhe senão vai ter aqui embaixo uma substituição por uma argola metálica vai ser também esculpida em marfim e o orifício esse orifício é onde se colocava fibra vegetal essa fibra vegetal ela era colocada humedecida quando ela secava ela aguentava peso não observe a altura o imobiliário era baixo comparado ao imobiliário atual e aí na Grécia assim como a casa egípcia os móveis não tinham lugares certos a casa egípcia ela vai ser dividida com dorséis e cortinados no caso da Grécia já vamos ter ambientes divisão de ambientes com paredes mas não definidos com sala quarto cozinha banheiro e se fala ornamentação do perolado que é aquele imitando um colar de pérolas e aí eu vou mostrar a vocês na mesa de centro do Museu Carlos Costa Pinto ou o dentículo se tem ornamentação perolada ou ornamentação em dentículo como essa aqui nesse templo do complexo do Paternão está vendo esse friso aqui essa varia de cariátide esse detalhe de ornamentação é chamado dentículo cadeira crismo que era a mais conhecida no mobiliário grego essas duas são releituras não é porque diferente dos egípcios não se encontrou até o momento nenhum numa tumba ou nenhum palácio sóterrado com o mobiliário da época o único mobiliário que a gente conhece greco-romano é o mobiliário em pedra o mobiliário desenhado ou esculpido nos relevos nos vasos e aí nós vamos ter a recriação posterior dessa cadeira crismo com esse assento e o pé chamado pé de sabre esse pé mais projetado como na imagem está vendo e sempre com aquele pequeno apoio de pés o difro que é o banco do agrado a cadeira já era mais baixa ainda tinha que colocar um apoio um apoio aí esse apoio é para deixar um pouco mais confortável também porque as pessoas eram menores então se a gente pensar em uma pessoa alta para o século 19 de uma pessoa alta ela vai ter 1,70m não é? dobrável os pés já são em formato continuam em formato isomórfico só que para dentro diferente dos egípcios que ele é para frente de uma pessoa que ele é para frente